Olá pessoal, bom dia! Todos bem-vindos, muito bem-vindos ao meu canal nosso, né pessoal? Olha, eu hoje trouxe aqui para vocês uma coisa que eu fiz quando eu era criança. Eu trouxe aqui, vocês estão vendo, essa batata, tá? É uma batata doce, ela brotou na fruteira. Eu fiz na água, o que eu fiz na época? Eu coloquei ela na água e ela ficou linda, linda, linda. Como eu estou evitando planta na água, o que eu fiz? Aconteceu e eu acho lindo, porque ela cai, né? Ela se torna uma planta pendente e eu quero colocá-la na terra. Como que eu vou fazer? Então, eu estou com essas batatas aqui, estou procurando para ver se tem mais alguma aqui. Brotou, tá? Para a gente plantar junto, não tem problema. Se for, olha, essa daqui está com brotinho, né pessoal? Deixa eu conseguir mostrar para vocês, olha, um outro broto. O que me interessou, porque é a batata da roxa, tá? Então, o que nós vamos fazer primeiro? Vou mostrar para vocês o solo. Olha, é substrato com areia, porque batata gosta de areia. Se você plantar batata na areia, gente, ela produz muito. Quem faz cultivo para alimentação, para, né, ter em casa, quem tem área grande, que quiser plantar batata, terreno arenoso. Gente, ela multiplica, dá muita batata e batatas grande, tá? Então, o que nós vamos fazer? Você pode colocar inteira, tá? Mas eu não vou fazer isso, por quê? Porque ela, meu espaço é pequeno, tá? Eu vou fazer o plantio dessa, essa daqui, e essa daqui que está brotando. Olha, o broto dessa aqui está pequenininho, mas eu vou plantar ela também. Eu vou cortar, não tem problema, tá, pessoal? Isso que eu estou fazendo aqui, não tem problema cortar, porque ela não vai deixar de sobreviver. Vamos colocá-la na terra, com o brotinho para fora já, tá? E vamos cobrir. Muito, muito fácil. Deixar o broto para fora. Essa daqui também, tá? Eu deixei pouco sobre terra, assim, para ter espaço e ela ter um bom desenvolvimento. Ela vai ficar linda, vai crescer, estão vendo? Olha, porque ela já está vindo folha. Isso aqui, pessoal, para ela ficar pendente, com os pêndulos grandes, é questão de um mês. Ela já está grande. Depois eu mostro para vocês como que ela desenvolveu bem, tá bom? Essa daqui é a nossa batata. O que me ativou, porque ela é roxa. É a batata da roxa e ela, não que as folhas vão ser roxas, estão vendo? Mas esse pêndulo aqui é roxo e esse caulozinho dela, né? Ela vai ficar linda e a gente pode até ornamentar. Tá bom, pessoal? Ficam com Deus, curtam bastante e a regra é o normal. Uma vez no dia, não precisa se preocupar. Como vocês viram, ela estava na minha fruteira. Olha, como vocês viram, ela está seca. E ela brotou. Não precisa ficar preocupada. Ah, não molhei hoje. Ela vai morrer. Nada disso, tá, pessoal? Encontrei um outro brotinho aqui, olha. Mas, se eu colocar, vai ficar um barro pequeno. Com muita batata. Mas, cortei aqui e coloquei. Vamos cuidar dela, tá bom? Ficam com Deus. Que Deus nos abençoe. E vocês continuem aí, nos ajudando e curtindo bastante os nossos vídeos. Tchau, tchau. Tchau.